Oi gente, hoje vou fazer aqui um suco para mim tomar, suco verde, 10 horas da manhã, como tomei café da manhã umas 7 e pouco e eu ainda vou fazer o almoço, então vou preparar aqui um suco, coloquei aqui 3 folhas de couve, 1 maçã e 1 raminho de hortelã então vou colocar aqui água, uma folhinha amarelinha que já tiveram, vou bater gente com um talinho mesmo vou colocar 500 ml de água, até aqui vou colocar de água, para poder bater suco, e não vai açúcar tá gente, um suco bem ai passou, acabei entertando, vou colocar 750 ml de água, 3 folhas de couve, 1 maçã, 1 raminho de hortelã, se você tiver gengibre você pode colocar, não tenho aqui no momento, então vou colocar somente hortelã, colocar para bater gente, até triturar bem as fibras, esses talinhos e não vou colocar, vou tomar ele assim mesmo bom gente, já bati aqui o suco, até triturar bem gente, se você não conseguir tomar assim, você pode coar também prefiro ele, é, tomar ele assim mesmo, por causa das fibras né, que vai fazer bem para o meu intestino agora, como eu estou precisando perder peso, estou optando tomar ele assim olha gente, como que fica, com a água bem geladinha, fica uma beleza, então pessoal, passa ai, essa receitinha desse suco verde, que vai ser bom para você vamos lá, vamos lá, vamos lá e aí Música 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 Música